Fala galera, aqui é o Vagabes e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que você faz o desafio, né, o segundo estágio da tarefa lendária que vai ser liberada nessa semana para você passar por um scanner corporal. Olhem só, você pode encontrar um scanner nas sete estações de satélite que tem no mapa colocadas nessa temporada que eu estou marcando em vermelho aí no mapa, né, para vocês verem. E agora, né, eu vou mostrar onde que ficam os locais exatos desses scanners. Olhem só, aqui na estação de satélite perto do Pântano Gloop, ó, aqui no sul do mapa, a gente pode encontrar exatamente, ó, nessa pequena construção que está escrito 03 aqui, ó. Aqui fica o scanner, é só você interagir com ele que você faz o desafio. Essa estação que fica perto aqui da Ponte Amarela, ó, perto aqui da cidade da Cordilheira, vocês encontram um scanner exatamente aqui, ó, também nessa pequena construção, fica aqui no cantinho, como dá pra ver. A estação que fica no centro do mapa, né, que é essa estação bem grande, vocês encontram um scanner bem do lado do Jump, ó, o Jump tá aqui e aqui dentro você pode encontrar o scanner exatamente aqui. Essa estação que fica do lado aqui do Lago da Canoa, perto também da Ponte Verde, vocês encontram um scanner exatamente aqui, ó, nessa construçãozinha aqui, que tem dois andares, e aqui, ó, no primeiro andar, perto aqui do lado da caixa de munição, tem exatamente aqui o scanner. Aqui perto, Tchaminesha Muscantes, né, bem na frente da estação de rádio, nessa estação vocês encontram um scanner nessa construçãozinha aqui, né, também de dois andares, fica do lado aqui dessa mesinha, como dá pra ver. A sexta estação que fica aqui na Fortaleza Furtiva, o scanner fica bem perto do Jump, então vocês localizam o Jump, ó, que tá aqui, e bem aqui, ó, do outro lado, aqui na frente, vai ter o scanner exatamente onde estou mostrando aqui. E a última estação de satélite, que fica bem do lado esquerdo do mapa, né, bem do lado aqui desse Forte dos Gnomos, vocês encontram um scanner bem do lado aqui do satélite, ó, o lado direito vai ter essa pequena construção, e como dá pra ver, o scanner está exatamente aqui, né, pra você fazer o desafio. Então é só você visitar, né, então, aí as estações de satélite pra você fazer a missão bem de boas, ok? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, e se você quiser me apoiar, né, colocando o código Vagabito na loja, com certeza, eu ia ficar muito grato, né, com sua ajuda aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!